Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e nesta aula eu vou gravar a primeira videoaula para ensinar a você como fazer lives no Facebook. Muitas pessoas fazem lives e só utilizam a câmera do webcam ou a câmera do celular, mas aqui no notebook você tem recursos muito legais e eu vou mostrar agora para vocês. Você já deve estar vendo aqui na telinha que tem alguns elementos na tela, isso daqui é o Prezi Vídeo pessoal. O Prezi Vídeo cria uma câmera virtual e permite eu fazer brincadeiras como essa aqui para vocês. Olha que legal, eu consigo fazer esse tipo de navegação, deixa eu puxar aqui, e aí você consegue navegar e fazer uma apresentação fenomenal no Facebook dessa maneira. Esse recurso é o Prezi Vídeo e ele aparece aqui como uma câmera virtual dentro das opções de câmera na transmissão do Facebook. Mas vamos lá, eu vou agora aqui parar o Prezi Vídeo, vou sair da transmissão ao vivo e eu vou fechar aqui o aplicativo. Fechei, pronto. Aí quando eu fechei, agora o que aconteceu? Aqui é a interface do Prezi Vídeo onde eu comecei aquela transmissão. Eu preciso voltar para a câmera tradicional, olha só aqui, tá vendo? Então já é bem diferente, né? Você precisa escolher um fundo legal, eu sempre coloco meus origamis aqui para enfeitar, mas com o Prezi Vídeo fica bem bacana. Mas você também tem outra opção, você pode colocar uma câmera USB. Também é interessante, você passa a ter um segundo ângulo aqui, olha só. Aí ó, você passa a ter um segundo ângulo aqui, então você fica com um jogo de câmeras legal aqui. E outra coisa importante, se você quiser testar, escolher, não faz no público para todo mundo, escolhe aqui ó, escolhe amigos específicos ou somente eu. Então uma dica é você fazer uma lista de amigos específicos para você treinar ou fazer somente para você, para você praticar, ok? Então vamos lá, vou até deixar somente aqui para eu não colocar online sem querer. E aí uma outra coisa muito, muito bacana, você consegue criar, fazer um compartilhamento de tela. Então isso daqui eu posso clicar, eu já instalei aqui um plugin, uma extensão do Google Chrome que ele faz esse tipo de demanda. Ele pode ser a tela inteira, você pode escolher a janela de um aplicativo ou uma guia do Chrome, porque muitas vezes você não quer que as pessoas vejam tudo. Então você pode escolher, por exemplo, só uma guia aqui, palestra de neuromarketing, que é o meu blog. Está aqui o meu blog, então só estou compartilhando essa guia, aproveitando, eu estou com grande foco em dicas para trabalhar home office. Então vocês depois navegam lá no meu site para verem essas dicas, esse vídeo faz parte dessa dica. E aqui eu posso clicar em parar o compartilhamento dessa guia, eu volto, eu já estou aqui de novo. Agora se eu quiser fazer de novo um share screen tela inteira, você pode compartilhar a tela inteira, basta selecionar, compartilhar e olha só o infinito aqui, que bacana esse efeito. Mas aí eu volto, agora vou ter que diminuir a janela, senão não vai dar para ver. O problema desse é que ele dá esse efeito infinito, então não vai dar muito certo. Então vou clicar aqui no interromper compartilhamento, prontinho. E agora eu vou de novo fazer um share screen, uma janela do aplicativo. Então eu posso pegar aqui a janela do aplicativo, aí ele pega. Ô Caio, vem cá, vem cá. Aqui é meu filho, acordou, né Caio? Fala oi aí. Oi. Então tá bom. Olha só, janela do aplicativo, agora eu estou compartilhando somente esse aplicativo aqui, que é essa janela do navegador. Então essa é uma dica também para facilitar você não se perder com as janelas. Aproveitando, vou dar a dica aqui do blog da Elementa. A Elementa vão ter vários conteúdos sobre ferramentas digitais, marketing digital. Dá uma olhadinha aqui que tá muito bacana. Então, gente, dessa forma você consegue fazer uma transmissão aqui no Facebook de uma forma muito legal. Eu vou voltar lá para o Preze Vídeo para vocês verem como que funciona. Então vamos lá. Eu clico em Permitir Câmera. Ok. E agora eu inicio a transmissão e abro o vídeo. Agora aqui começou o Preze Vídeo. Pronto. Agora eu clico em Iniciar Transmissão. Vamos lá. Já tô iniciando a transmissão e agora o que é que eu faço passo lá na minha janelinha do Facebook. Eu paro de compartilhar a tela. Opa, agora ele se perdeu um pouquinho aqui. Ah, é porque ele não encontrou a câmera. Tem que sair da transmissão. Isso daqui é um bugzinho simples de resolver. Que aí eu preciso fechar primeiro tudo. Vou no vídeo ao vivo. Pronto. Tô de volta aqui. Eu preciso primeiro escolher aqui o Preze Vídeo. Pronto. Agora tá aqui o Preze Vídeo. Agora eu habilito. É porque no webcam ele tem essas dificuldades que é... ele só pode usar um aplicativo, pode acessar a câmera uma vez só. Então agora eu vou abrir o Preze Vídeo novamente e eu inicio a transmissão. Pronto. Agora se eu voltar lá. Olha que bacana aqui o Preze Vídeo de novo aqui na... aqui no Facebook Live. Então, pessoal, fica essa dica aí. Espero que tenham gostado. Em tempos de home office, em tempos que a gente tá mais aqui em casa trabalhando, fica essa dica porque é muito importante você aprender a se comunicar com mais eficiência com o seu público. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.